Oi gente, eu sou a Renata, sou analista sênior do Instituto Guaicuí. Hoje a gente está com a nossa equipe aqui na comunidade de Cachoeira do Choro, no município de Curvelo, e a gente veio apoiar o grupo Mulheres do Barro para iniciar o processo de cadastramento no programa de artesanato brasileiro para a emissão das carteirinhas de artesãos. Esse é um passo super importante para esse grupo de mulheres que busca se formalizar nesse ofício e que é um trabalho que serve tanto para fortalecer os laços de amizade quanto como uma importante fonte de renda para essa comunidade atingida. Uai, o grupo é muito importante para nós, né? Nós começamos esse grupo em 2019 com a Eliana e deu uma parada, agora está voltando de novo, firme e forte. Hoje nós tivemos o Encontro das Mulheres do Barro, que é a União das Mulheres Atingida pela Mineração. A gente busca se fortalecer com encontros, com aprendizado, com grupo. Nós temos um grupo de trocas de saberes, que é as Mulheres do Barro. E hoje foi um momento muito importante, porque as mulheres se reuniram para formalizar, para dar entrada nas carteiras de artesã, para começar a formalização dessas mulheres também, que já vêm se capacitando dentro do artesanato. Muitas já têm os seus artesanatos e agora estão aqui também se capacitando no barro. Então, todas nós estamos em busca de reconhecimento como artesã. E hoje foi um dia muito importante. Nós tivemos aqui a presença do Guacui, nos ajudando, nos fortalecendo nesse momento também. Tivemos a presença de Vera Jolie, da Federação das Artesãs, que também vem nos trazendo muitas informações, informações importantes demais para todas nós. E nós estamos aí buscando, cada dia mais, nos apoiar, fortalecer, para chegar em algum lugar, para gerar renda dessa comunidade que já está tão carente, porque depois do crime da Vale, tudo o que restou foi muito apobrecimento. Então, a gente precisa fazer uma escada, para subir diante de todos esses problemas. E o artesanato é uma saída para todas nós, mulheres de Cachoeira do Choro. O Instituto Guacui segue forte na luta pela reparação integral das pessoas atingidas. Legenda Adriana Zanotto